A vida deu Seu corpo ferido foi com grande amor Sofreu e morreu por mim naquela cruz Seu último suspiro Ele deu Tudo entregou por mim Aleluia, Salvador Aleluia, amigo meu Aleluia, Rei Eterno Sou grato pela cruz Ele morreu Esteve na escuridão caído ao chão O único filho sentiu a dor O pai viu o seu filho padecer Tudo entregou por mim Aleluia, Salvador Aleluia, amigo meu Aleluia, Rei Eterno Sou grato pela cruz No dia em que Só havia escuridão Então surgiu Grande esperança Ressuscitou A luz de todo mundo reviveu E venceu a morte Aleluia, consumado foi Aleluia, consumado foi Aleluia, terminou Aleluia, Rei Eterno Aleluia, Rei Eterno Aleluia, Rei Eterno Sou grato pela cruz Aleluia, consumado pela cruz Aleluia, consumado foi Aleluia, terminou Aleluia, Rei Eterno Aleluia, Rei Eterno Sou grato pela cruz Sou grato pelo arroz De todo pecado Teu sangue me lavou De todo pecado Teu sangue me lavou